Qual o melhor Jorge para o... Eu ia falar qual o melhor Jorge, Jesus. É brincadeira. Qual o melhor Jorge para o Flamengo? Essa é fácil. É fácil? Para a Esbana é fácil, pode começar. Quando analisamos ou pensamos em jogo bonito, Rafael Prats... Para o Flamengo. Calma. Não, 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 é que você tem que pontuar isso, Abel. Não é o gosto pessoal de cada um. Breler, você conhece bem, Rafael Prats? Conheço muito bem. O Polivalente brilha na rádio, arrebenta na TV, redes sociais, é um monstro. Você conhece bem, Rafael Prats, o tático. Por que ele está tão ansioso com isso aqui? Não, é porque é a pergunta, porque veja bem, a gente tem que pontuar algumas coisas. Uma coisa é o gosto pessoal de cada um. Outra coisa é a pergunta que é feita no quadro atual do programa. Posso ajudá-lo? Comparar os dois. Posso ajudá-lo? Um foi testado e aprovado, o outro não é testado, foi. Eu vou te ajudar. Presta atenção, presta atenção. Depois de analisarmos todos esses quesitos, nós teremos a resposta para esta pergunta. Você entendeu? Não tem mais quesitos aí, é só isso? Acaba aí? Fácil de lidar? Tem mais? Tem mais? Fácil de lidar é relativo, né, Breler? Tem sete. Tem sete. Ah, então não vai dar empate, porque sete, um Jorginho vai ganhar do outro. O Breler também estava ansioso, queria mais quesitos. Temos mais quesitos para você. Está feliz? Pode começar. Ele está ansioso? Quesitos e esquisitos. Para mim é uma resposta, é uma pergunta difícil com uma resposta mais fácil. Está marrindo, né? Pode ir. Pode ir. Pode elogiar a Marra que ele já fica desse jeito. Pode elogiar. Pode elogiar. Jogo bonito, Rafael Prats. Você é o comandante de um time, você quer que o seu time jogue... Não, 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 não. Joga bonito. Não, não. Calma. Não é bem essa pergunta. Calma. Você quer que o seu time lembre o Brasil de Tele Santana? Você quer que o seu time lembre a Holanda 74? Você quer que o seu time lembre o Flamengo de 2019? Está sendo tendo... Jogo bonito. Jogo bonito. Jorge Jesus ou São Paulo? Vamos por partes. Eu escolheria o São Paulo se fosse uma situação genérica, uma situação geral. Como a pergunta é melhor para o Flamengo... É comparação entre os dois. Jorge Jesus. Os dois, ó. Os dois. Não, você tem que ler a pergunta lá, Abreleiro. Não é o que você acha, o que você gosta. A pergunta é qual que é. O Jorge. Qual o melhor Jorge para o Flamengo? Não para você, não para o professor, não para mim. É para o Flamengo. Mas o Flamengo, ele tem o mesmo objetivo de qualquer grande clube com muita posse. Ganhar. Jogar bem e ganhar. Então você escolhe o São Paulo. Jorge Jesus. Jorge Jesus escolheu o Rafael Prats. Breler. São Paulo. Opa. Não, não, Breler. Você não entendeu a pergunta. Deixa eu explicar para você. Qual o melhor Jorge para o Flamengo, Breler? Não é quem você acha o melhor técnico aí. É para o Flamengo a pergunta. Para o jogo bonito do Flamengo. O jogo bonito? Sim, sim. São Paulo. O jogo bonito? Só isso? Seco? Seco. São Paulo. Você surpreendeu muita gente. Não, o Jorge Jesus fez o Flamengo jogar bonito em 2019. Mas entre estilos, eu prefiro o São Paulo. Você acredita que o São Paulo pode fazer o Flamengo jogar ainda mais bonito, é isso? Ainda mais difícil, porque aquela era uma conjuntura muito difícil de repetir. Jogadores naquela idade, naquele nível técnico, mas eu acredito que ele possa tirar o máximo desse elenco do Flamengo. É, o São Paulo é... É patado. Professor Celso Funzel. O São Paulo, em qualquer outro clube, em qualquer outra seleção, só comparando assim, o que joga um time do São Paulo e o que joga um time do Jorge Jesus, eu seria São Paulo. Mas como lembra o Prats, é Flamengo. Boa, boa, professor. E o Jorge Jesus foi testado e aprovado no Flamengo. Parabéns. Mas já não é o mesmo, peraí, não é o mesmo do Flamengo. Tudo bem, mas eu acho que... Quatro anos depois. Ele tem essa capacidade... Benfica com o Jorge Jesus jogava bonito. Não, não, não. O Fenerbahçe do Jorge Jesus é uma maravilha. Mas tem que ver o contexto. Tem que analisar tudo. É outro Jorge Jesus, quatro anos depois, de repente. É a mesma pessoa, mas de repente alguma coisa mudou na cabeça. O Flamengo ainda é soberano no Brasil. Ainda pode ser soberano no Brasil, né? E o São Paulo, como eu falei, é nitroglicerina pura. Não é só isso, jogar bonito. É se dar bom dia para o porteiro. É se dar bem com o presidente. Não, não, não. Aqui é jogo bonito. É, o que eu quero. Bom dia para o porteiro está ali embaixo. É que o professor está levando em consideração o contexto. Eu entendi o professor. Bom dia para o porteiro deve estar aqui, gestão de grupo. Não, aqui, fácil de lidar. Fácil de lidar. Péssimo. Não misture as coisas, professor. Não estrague a brincadeira. Mas as coisas são casadas. São mesmo. Às vezes você faz um time jogar bonito porque você dá bom dia para os caras. Nem sei. Não dá bom dia para os caras e o time joga bonito. Não, não, não. Não dá bom dia para os caras. Não dá bom dia para os caras e o time joga bonito. Nem sempre. Às vezes... Não, falando sério. Nem sempre. O quê? Nem sempre. Dá bom dia? Às vezes o cara não dá bom dia para o porteiro e o time joga bonito. Mas isso é exceção. Você não vai apostar na exceção. Você tem que apostar no caminho natural do trabalho. Corinthians... Então, vou te dar... O Corinthians 98, 99 e 2000 jogava bonito? Muito bem. Jogava lindo. Muito bem. E você acha que todo mundo dava bom dia para o porteiro? Os caras se davam bem? Não, mas era o suficiente para se aguentar. O Rincón e o Marcelinho se abraçavam todo dia. Ao contrário. Rincón, que Deus o tenha. O Rincón, jogador de bola. O próprio me surpreendeu. Como dinizista, imaginei que ele seria um São Paulista também. Eu pensei também. Como dinizista, eu ia dizer que entre os dois sou mais o Fernando Diniz. Mas aí é um... O senhor está se contradizendo. Esse apego à poesia. Segurança definição. Imaginário. É, boa, Breler. É, mas ali vai precisar de mais com o imaginário. Vocês estão misturando as coisas, hein? Ali é melhor... Eu estou respondendo a pergunta. A gente está analisando o jogo bonito. Eu estou respondendo a pergunta que é feita, Breler. Você está misturando com a empatia, com o funcionário... E vocês estão querendo um jogo bonito muito hipotético. Hipotético para o Guardiola. Segurança defensiva. Professor Celso Zelt. Segurança defensiva? Jorge Jesus ou São Paulo? Vixe, mãe, nenhum dos dois. Mas o time do Jesus ainda morde mais lá na frente. O time do São Paulo tem uns apagões. Os apagões das goleadas. Aí eu fico por exclusão com o Jorge Jesus. Breler. Jesus também. A explicação do professor para mim foi perfeita. Porque a bola dificilmente... Aí eu já estou me traindo aqui. Mas lembrando daquele Flamengo do Jorge Jesus, já roubava a bola lá na frente. E olha que o São Paulo conseguiu, em alguns momentos da carreira, ter bons trabalhos defensivos. A Universidade de Chile era um time seguro. Seleção chilena também. Vai votar no São Paulo. Não, vou de Jesus, porque ele consegue, com a característica de jogo, tornar o time mais seguro do ataque para a defesa. O ataque dele consegue fazer um trabalho coletivo melhor que faz com que não respingue tudo na defesa. Rafael Prats, o tático. Jesus. Ele está, agora ele está... Está seco, né? Não, esse para o Flamengo em cima me influenciou muito. Ih, o Jesus vai golear aí. Gestão de grupo, Rafael Prats. Agora eu quero ver. Agora eu quero ouvir os companheiros. Gestão de grupo. Para o Flamengo. Jorge Jesus. Não, é que a pergunta daí, Abel. Não, não, o Breler está querendo colocar o gosto pessoal dele à frente. Breler, deixa eu te falar. A pergunta não é o que você acha o melhor, Breler. É qual o melhor para o Flamengo. Não, mas eu sempre penso no melhor para o Flamengo. Tá bom. Com os meus critérios. Tá bom, tá. Jesus. Jesus. Breler, depois de ser cornetado pelo Prats. Jesus também. Até porque não é uma grande característica do São Paulo ter gestão de grupo. É um ótimo técnico de campo. Estou com você. É isso. Por exclusão é o Jesus. Porque a gestão do São Paulo, ali, às vezes é muito ruim, né? A gente fala aqui do São Paulo. O São Paulo é muito bom treinador de campo. Treinador que prepara muito o time de acordo com o adversário. Intensidade muito alta. Fisicamente uma exigência alta também. Por mais que ele tenha essa história de ficar pedindo jogador, essa coisa no dia a dia que é complicada. No Sevilla o trabalho foi problemático, porque o clube passa por uma situação problemática também no campo. O São Paulo é muito bom tempo. Tem a cota da contratação que ninguém entende, né, Prats? Tem sempre uma contratação. Agora, é um treinador que gosta de times que se assemelham ao que o Vítor Pereira gosta. Jogadores que guardam mais a posição. Não, não. Espera aí, espera aí. Como é que é? Não, não, não. Vou explicar. É um treinador de jogo, dos jogadores ficarem mais nas posições esperando o passe, guardarem mais os seus lugares, menos Jorge Jesus, dos jogadores se aproximarem, como o Dorival conseguiu fazer com um jogador encontrando o outro, menos assim preocupação com a posição no campo. Não, não, não. O São Paulo, ele é mais Vítor Pereira e menos Jorge Jesus e menos Dorival. Pronto, acabou com o São Paulo. Ele gosta de times que jogam de uma maneira um pouco diferente. Tem algo de Paulo Souza também para compor essa. É, talvez. Vamos seguir. Agora, eu estou imaginando, amigos, que nos assistem no F360. Carina, torcida, essa é difícil. Muito obrigado pela audiência e amigo, professor Celso Nzelte, Rafael Prats, Breler Pires, Breilove, o comentarista do amor. É verdade. No início do programa, você que não estava assistindo, ele soltou o coro. Soltou. Faz de novo. Mas sábado acaba isso, começa o Campeonato Brasileiro, quero ver. Como é que chama isso aí? Amoroso. Corações esvoaçantes. É sábado, né? Sábado começa o Brasileiro. Então, amigos, eu quero saber quem foi que colocou esse quesito aqui, carinho da torcida. Pronto, essa é fácil. Pô, Jorge Jesus e São Paulo, isso é goleada, né? Brincadeira, né? Muito carinho. Como diria o meu amigo João Guilherme, há necessidade? Eu achei esse cara a cara tendencioso. É. É por causa da pergunta de cima. Aquele final ficou tendencioso. Carinho da torcida, alguém vota no São Paulo? Não, aí não. Não que o São Paulo seja, é que a concorrência com Jesus é pesada no Flamengo. Essa frase foi boa, professor. Eu não vou nem votar. A concorrência com Jesus é pesada. A concorrência com Jesus é pesada. Eu não vou pedir nem votação. Muito boa essa frase. Se o Jorge Jesus voltar agora, vai ter aeroflá. Vai ter congestionamento na linha amarela, a galera indo receber. Vai, vai, vai. Mas a maioria dos clubes brasileiros, incluindo o Flamengo, receberia o São Paulo de braços abertos. Não fosse o Jorge Jesus. Mas comparando com o Jesus? Não tem comparação. É um ponto muito fora da curva, né? Agora, claro que o São Paulo é pesado. Ele não é o senhor Valdemar, né? Não, é um muito bom treinador. E no campo é um técnico. Temos. Talvez uma unanimidade. Vamos começar a mudar isso aí. Fácil. É? Está difícil. Qual? Olha o próximo item. Fácil de lidar. Mas é que... Brehler. Não. O Jorge Jesus conquistou muita coisa no Flamengo, mas está longe de ser uma pessoa fácil de lidar. Não é. Tem razão. É um cara muito duro em cobranças. Claro que ali o Flamengo abraçou os resultados. Eu lembro, mas eu lembro de... De quê? Churrascos alegres. Churrascos. Jesus com jogador. Inclusive, na despedida, tem churrasco. Isso aí. O São Paulo também tem churrasco. O São Paulo... Também tem o assado? Tem. Assado. Não toda hora, né? Mas tem. Vai perguntar para o Vidal o que ele acha do São Paulo. O Vidal trabalhou com ele na seleção de mim. E os meninos da árvore no CT do Peixe, no CT Rei Pelé? Não, e assim, nenhum... São Paulo chegando de bicicleta para dar três. Mas não é essa simpatia toda. É um pouco mais difícil. E todo ser humano é complexo. Parece que era só com os meninos da... É complexo. É devagar também. Não, mas todo ser humano é complexo. O cara pode ter ali uma... Não. Rafael Prat, você é complexo? Muito. Não, ele é Prat. Muito. E quem não é, né, Breiner? Mas o... Tático e complexo. São Paulo também tem o seu lado humano. Por mais que a gente... Ah, pô, em alguns momentos o relacionamento interno não foi ideal. Ele poderia ter sido ali um pouco mais caloroso no trato. Mas eu vejo que também há um lado do cara que consegue convencer os atletas pelo trabalho. Para, 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 para. Você acha que Breiner vai voltar? Lembrando o João Kleber. Também agora estou em dúvida. Eu acho que o Breiner vai voltar no São Paulo. E é um Jesus que volta depois de ter se consagrado e depois de ter saído do Flamengo, depois de renovar o contrato, ter recusado voltar para o clube, ter feito lobby para assumir o cargo de um treinador que estava empregado. Então, por tudo isso, ele vai chegar muito grande também. Não acho que ele vai ser a pessoa mais fácil de lidar e com um ranço da diretoria que guardou tudo isso. Então, eu vou de São Paulo e mais fácil de lidar. Por incrível que pareça. É, tem que justificar bastante, porque o São Paulo... Não, mas muitos bons argumentos. Primeiro que aquele item não tinha que ser fácil de lidar, tinha que ser menos difícil, menos difícil de lidar. Então, eu acho que por exclusão, como o São Paulo é um marrento do primeiro ao quinto, e o Jorge Jesus já teve uma passagem em que as coisas aconteceram bem... Não, não vai estragar o voto do Breiner, né? Não, eu vou votar no Jesus. Acho que o Jesus é menos difícil de lidar no Flamengo. O Breiner usou muitos bons argumentos, como sempre, boa lembrança, lembrou de episódios que nenhum episódio inventado. Todos os fatos aqui... Influenciou no seu voto, te convenceu. Jorge Jesus. Mas como assim? Não. Você falou que os argumentos são bons. Muito bons. Concordo com muitos, inclusive. E você vai votar contra? Jorge Jesus. Por quê? Não, porque a pergunta em cima me está deixando, levando para um lado... Não, não, esquece essa pergunta de cima. Não, esquece? Esquece isso aqui. Ah, então quem quer o quadro, então? Não, 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 espera aí. Juntando tudo isso aqui, nós vamos chegar a essa resposta. Esquece ela agora. Tá. Jorge Jesus. Ele é teimoso, né? Fácil de lidar. Jorge Jesus. Estamos perdendo muitas chances de... Eu também acho. Premiar o nosso... Só Jorge Jesus até agora, hein? Títulos. Vai dar Jesus de dúvida. Rafael Prats. Jorge Jesus. Tem mais tempo de carreira. É bom lembrar, é um técnico que tem alguns anos a mais que o Sampaoli, de carreira também, mas o Jorge Jesus é um técnico com mais títulos. O Jorge foi campeão na Universidade de Chile. Com o time jogando maravilhosamente bem. Foi campeão na Copa América. do Sul, campeão com a seleção chilena na Copa América e trabalhos marcantes também. Muitos deles até sem títulos. Mas Jorge Jesus. Títulos, Jesus. Professor. É, Jorge Jesus até porque é Flamengo. O grande Jesus é o Jesus do Flamengo. É. Estamos falando de Flamengo. A melhor versão dele. Então, é Jesus. Apesar do Sampaoli, o Sampaoli não só ganhou títulos, ele fez a seleção chilena, né? A seleção chilena não existia no Senado. Não, e é um treinador, né, Prof? A gente pontuou muito aqui em relação à dificuldade, às vezes, de convivências, às exigências que ele tem, o que ele pede. Mesmo se a gente pegar Santos e Flamengo, Atlético Mineiro como exemplos, os treinadores que vieram depois do Sampaoli, todos disseram que alguma coisa ele tinha deixado. Sempre deixou legal. Em relação à mentalidade, em relação ao comportamento do time, em relação aos jogadores entenderem, às vezes, os métodos de treinamento, é um mérito do Sampaoli, sem dúvida alguma. Breler, já foi Jorge Jesus, mas seu voto também é pra ele? Não, mas concordo, Jorge Jesus, mas Jorge Jesus nunca disputou a Copa do Mundo, hein? E é um sonho dele, de carreira, dirigir uma seleção. Muito bem. Se for pra disputar como o Sampaoli disputou, é melhor não ir. Não, mas a Copa de 2014, com o Chile, aquela ali foi um feito. Não, digo, em relação à Argentina, né? Aquela última impressão, péssima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis a zero para Jorge Jesus, no placar F360. Uma goleada. Melhor pós-Brasil é o último. Será que teremos um sete a zero? Breler Pires, melhor pós-Brasil. Empate tem como nessa última, não. Empate não tem como, né, Belo? Você quer ficar em cima do muro até onde não tem como. Não, 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 não. É que os dois trabalharam, o Jesus trabalha ainda, né? Os dois estiveram em dois clubes depois do Brasil. E eu acho que quando um foi bem e o outro foi mal, e quando um foi mal, o outro está melhor. Isso aqui vale. É. Isso aqui vale, inclusive, meio por baixo, porque nenhum foi a lugar nenhum. Jesus na volta ao Benfica com muito investimento. Benfica e Fenerbahçe e Jorge Jesus, é isso? É. Eu acho que essa resposta ainda está em aberto, mas o Jorge Jesus tem a chance de, pelo menos, ganhar título na Turquia. E o São Paulo e no Sevilha a passagem, essa última, foi complicadíssima. É. Jesus pelo passagem do São Paulo e no Sevilha. Até menos do que pelo que Jesus fez no Benfica e agora no Fenerbahçe. Temos um voto para Jorge Jesus no melhor pós-Brasil. Professor Celso Zelti. Eu vou ficar com o Jesus pela possibilidade que ele... Ele ainda está vivo ali no Fenerbahçe em duas competições. É, está mesmo. Então, mas só por isso. Breller. Então, eu como elogiei bastante o trabalho do São Paulo no Olimpique de Marseille, para mim ali foi um trabalho muito sólido o voo de São Paulo, pelo trabalho no Olimpique. Apesar do seu voto, deu 2 a 1. Qual o melhor... Agora sim, Prats. Agora é a hora de responder a pergunta. Ah, mas não era para responder a pergunta antes? Qual o melhor, Jorge, para o Flamengo? Deu 7 a 0 aqui, ó. Ó. 7 a 0. Vocês querem acrescentar algum item? Não. Para o São Paulo? Obediência tática. Você quer? Rebeldia. Tático. Rock and roll. Acho que quer falar alguma coisa. Como é que é? Qual o outro? O Breller queria acrescentar alguma coisa aí. Qual o seu critério? Rebeldia. Aí. Escudo para... Poesia. Escudo para a diretoria. Qual o melhor escudo para a diretoria? Jesus. 8 a 0. 8 a 0. Ciclismo. Qual dos dois anda melhor de bicicleta? É, não. Aí dá São Paoli. São Paoli, porque agora a gente está brincando aqui, mas é muito do que o Jorge Jesus representa para o Flamengo. É muito difícil uma comparação de algum técnico com o Jorge Jesus. Técnico melhor ou pior que ele, mais capacitado que ele. Está comparando com um ídolo do clube. Alguém que é amado pela torcida. Alguém que seria escudo para a diretoria. Alguém que seria aí um para-raio para todo mundo. Então, para comparar algum treinador com o Jorge Jesus no Flamengo hoje, é muito difícil para qualquer técnico. Para fazer uma festa maior no aeroporto, só se trouxesse o Guardiola. É. É um tele para o São Paulo. É isso. Um Tite para o Corinthians. É isso aí. Um Abel Ferreira para o Palmeiras. É isso. Comparável. Se um dia o Abel Ferreira estiver para voltar para o Palmeiras, não tem para ninguém.